Eu sou maneiro, eu sou parceiro Eu quero dar o fora, vamos embora Que chegou, a hora dá um cheiro Pelo mundo afora Quero som maneiro, eu sou parceiro Eu quero dar o fora, vamos embora Que chegou, a hora dá um cheiro Pelo mundo afora E o mundo é pequeno, é passageiro Eu tô na rua, é pra ser lá Sou mensageiro, se me chamou tem que rimar Que eu sou da paz Mas sou guerreiro Que o samba é meu negro Eu tô sabendo que o samba é maior É rubro negro, brasileiro universal Do carnaval pro mundo inteiro Que é pra gente ser feliz E a gente quer se amar nesse país Onde o mestre é aprendiz Do amor pra dar e repartir Toda a pureza da alma Toda a leveza do ser Se a natureza ainda te salva Que o mundo precisa de você Que o mundo precisa de você Que o mundo precisa de você Que o mundo precisa de você